20 Palavras 20 Palavras 20 Palavras 20 Palavras 20 Palavras 20 Palavras 21 Palavras 21 Palavras 21 Palavras 22 Palavras 23 Palavras Vinte palavras girando ao redor do sol Vinte palavras girando ao redor do sol Feitando a terapia, ficando no teu quengo Chegou a hora, mostre seu palavreado Ou então assuma seu papel de mamulê Chegou a hora, mostre seu palavreado Ou então assuma seu papel de mamulê Essa luta contra o deserto, luta em que o sangue não corre Em que o vencedor não mata, mas o vencido absorve Essa luta contra a terra, uma boca sem saliva Os intestinos de pedra, vocação de caliça Que cidade de Indira, que cidade homem, homem Que cidade seca e seca, que cidade morte, morte Vinte palavras girando ao redor do sol Vinte palavras girando ao redor do sol Vinte palavras, vinte palavras girando ao redor do sol Vinte palavras girando ao redor do sol Vinte palavras girando ao redor do sol